bom dia amigo do nosso canal pescador de praia nova em ação aqui você está nesse canal pescador de praia nova em ação aqui já com as redes arriada meus amigos já quatro horas da madrugada o dia já vem ali clareando já são quatro e meia pra lhe dar praia do xavier a praia do xavier você vê só alguma luzinha de lá mas lá praia nova alguma luz e piscando ela tem os piscos vermelhos ali da usina eólica mas lá é a praia do maceió eu vou deitar aqui pessoal é quatro e meia da manhã e aqui um sonozinho aqui valeu aí até o amanhecer do dia sai do sol de volta aqui amigo do nosso canal aqui de volta aqui pessoal já vou puxar as caçoeiras aqui que vem aí o tempo de chuva aí aí ó não vem aí ó eita menina daqui a pouco tem banho e a serra como não tá ali pessoal de limpo tempo limpo mas a chuva tá aí bem próximo aí mesmo ó de volta meus amigos depois de Ter puxado aí as caçoeiras, pessoal Hoje andava sozinho, pessoal Hoje Aí Terminei de puxar as caçoeiras Passou aquele tempo de chuva Tempo de chuva levou o vento todinho Agora não tem vento mais, tá? É a calmaria aí, ó Que mano tá aí, ó Uma meio que uma lagoa aí, meus amigos, ó Mas não tem nada não Tá chegando aí o ventinho aí É mal o vento da navela, ó Arrastando a escota na água O vento aí tá soprando aí do meio do mar Aí, meus amigos Soprando aí do meio do mar Eu tô pra barrar a vento do porto Tá tão do mar Tá tão soprando tão do meio do mar Que O pano vai pro lado esquerdo da canoa O normal mesmo É o pano, a vela da canoa Aí pro lado direito É o jeito da bandeira ali, ó Ela tá soprando ali pro lado direito Pro lado direito da canoa São 10h24, meus amigos 10h24 Ainda o vento continua calmo Muito largo Aí, ó Vento norte Nós já estamos chegando pertinho aqui do porto Meus amigos Alô, aí pro irmão Sérgio Lima Aí, irmão Sérgio Lima Como não tá o vento aí, ó, irmão Aí, irmão Milton Lima Alô, aí pro irmão Milton Lima Gaudelão, Atune Galbelinha também Alô, aí pro Gleison Grupo do WhatsApp Amigo dos Pés Cabeçoada Graças a Deus que ele tá Se despertando mais Tá tirando o pano pra fora agora Alô, aí pro seu Carlinho Seu Carlinho do Caju Alô, aí também pro Pneuzinho Aí, meus amigos Aí, como não tá aí, ó Sabe o que é Calmaria? Calmaria tá aqui, ó Mostra aqui pra vocês Aqui o resultado de hoje Aí, ó Deu uma cavernada ainda, meus amigos Graças a Deus Que ainda deu uma cavernada Vou acampar aqui o pano, meus amigos Acampar aqui o pano, aqui Pra correr direto pro porto agora Tá aqui pro baixo do pano já Já estamos chegando Graças a Deus Virar o pano pro outro lado Virar o pano pro outro lado Aí, já chegou as cavernas quase tudo Aí, o nosso porto Graças a Deus Dez e meia agora É só você, meus amigos Que deixa aí o seu joinha, né Você que não é inscrito Se inscreva no nosso canal Compartilha aí com seus amigos aí No grupo de WhatsApp E também deixa aí o seu comentário aí Diga da onde Você tá assistindo o nosso vídeo Que é pra gente Mandar um alô pra vocês aí Se vocês interessarem Valeu aí, meus amigos Muito obrigado, né Continua assistindo Valeu aí Até o próximo vídeo